O vento bom e tudo o que não deve contar São contas lindas que o velho gosta de dar O mal é o mal, o mesmo amor, inclusive você faz E a primeira luz é a luz da luz Nascer um local e a certidade Se adorar o chão da onda que espargueu E das frustradas que os anos se compara E das frustradas que os anos se compara E das frustradas que os anos se compara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL